Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo no cenário da sala. Primeiro eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu não gravei na quarta, mas o meu dia foi muito, muito corrido. Eu postei no Instagram pedindo desculpa, então se você não me segue lá, vou deixar aqui embaixo pra você me seguir. E foi super corrido, não tive tempo de gravar, eu trabalho fora, então não teve tempo de gravar mesmo. Mas hoje eu vim aqui gravar pra vocês esse vídeo e queria falar um pouquinho sobre o eco da sala. Gente, aqui a sala é muito alta, o pé direito, então vai ficar eco mesmo, porque é muito amplo o lugar. Então não tem como. Eu fui procurar o microfone, mesmo agora não podendo comprar, não querendo investir nisso. Pois como eu já falei pra vocês, eu já investi em câmera e tudo mais, e por enquanto tá bom assim pra mim. Mas eu fui ver o microfone, e a minha câmera é a Canon T3, e essa Canon T3 é uma das mais básicas, e ela não tem a entrada pro microfone, então não tem como, eu só vou conseguir comprar o microfone quando eu tiver uma outra câmera que eu quero comprar a T5i, e aí eu vou conseguir pôr o microfone. Mas isso só mais pra frente, gente, porque por enquanto, como eu falei pra vocês, eu ainda nem recebo pra isso, sabe? Então vai ficar assim mesmo, mas eu acho que a qualidade tá ok, então a gente vai de pouquinho melhorando, tá bom? E como vocês viram no título, eu vim fazer esse vídeo porque muitas pessoas me pediram, sempre me pedem dicas assim, ai Rafa, fala um kit básico de maquiagem que a gente possa ter, um kit básico de maquiagem, sei lá, uma coisa básica assim, sabe? Pra você ter, porque assim, não necessariamente você precisa ter 500 blushes, 500 pincéis, isso é mais pra maquiador, blogueiras também tem bastante maquiagem, mas eu, eu não preciso mais do que eu já tenho, sabe? Já tô o suficiente. Lógico que quando lançam um blush novo, um batom novo, a gente quer comprar, mas isso é normal. Mas assim, sem exagero, sabe? Não precisa ter muita coisa assim. Então eu vim mostrar pra vocês mais ou menos um kit básico, não necessariamente tem que ser esse produto que eu tô falando, tá bom, gente? É só pra exemplificar, por exemplo, uma base, um pincel, não tô falando essa base, tá bom? É só pra exemplificar. Bom, então vamos começar com base. Ah, sabia que eu esqueci alguma coisa, o primer. Bom, vou falar dele, então eu não tô com ele aqui, tá lá em cima, mas o primer, gente, é essencial. Depois que você começa a usar primer, você para de achar que é frescura. O primer, ele prepara a sua base, a sua pele pra base, além disso, ele também faz a maquiagem durar mais, ele esconde os poros aqui, fica bem mais bonita, sabe? A base aqui nessa região. Então, o primer, ele é essencial. Então, primeiro eu compraria um primer, assim. Agora a gente vai passar pra base. Uma base, assim, de cobertura mais pesada. É sempre legal você ter a cobertura média, que pra você ir num casamento, pra você sair à noite, pra você sair numa balada, numa festa, sempre mais legal você ter. Então eu separei aqui duas pra vocês. Essa é a Perfection Lumière da Chanel, e essa daqui é a Outlast Stay Fabulous, da Covergirl. Essa aqui custou 11 dólares, e essa aqui custou 55, 60 dólares. Eu não sei falar pra vocês, assim, a Chanel, ela tem um cheiro maravilhoso, é uma base da Chanel, ok? Ela tem uma cobertura maravilhosa, ela é incrível. Porém, essa daqui também, ela faz as mesmas coisas que essa base aqui faz. Então, eu não sei se eu compraria novamente uma base da Chanel, entendeu? Eu tô usando essas duas no momento, misturando, porque essa aqui tá um pouquinho escura pra mim, essa aqui tá legal, assim, mas eu tô misturando as duas. Bom, esse vídeo, gente, é mais pra falar mesmo, assim, sabe, o kit essencial pra você ter de maquiagem. Não é pra falar, ai, sobre a base, entendeu? Eu já falei várias vezes sobre essas bases, então tá tudo nos meus vídeos favoritos, no meu blog. Então é só dar uma procuradinha, tá? Hoje é só pra falar mesmo, só pra mostrar o produto. É só pra mostrar o item, sabe? Não falar do produto especificamente. Então, base de cobertura média é legal você ter. Mais que você tenha pele super boa e tudo mais, é sempre legal você ter uma base, assim. Pode ser até uma base de cobertura mais natural, mas uma base pra você ter, pra você sair, pra você usar em ocasiões mais especiais. Aí, uma coisa mais básica, eu acho legal você ter um BB Cream. Eu amo esse aqui da L'Oreal, mas é legal você ter um BB Cream, porque o BB Cream, ele tem uma cobertura mais leve. Então, uma coisa mais pra você usar no dia a dia, um sábado à tarde, que você só quer, sabe? Só quer dar uma coberturazinha, mas nada mostrar que você tá com aquela massa corrida na cara. Então, um BB Cream é sempre legal você ter também. Agora, pó. É sempre legal você ter um pó também. Mesmo que a sua pele já é mais seca, às vezes você tá naquele calor de rachar, você precisa dar uma matificada aqui, assim. Ou, se você tem a pele super oleosa, você passa um pozinho. Então, é legal você sempre ter um pó. Eu amo esse aqui, Studio Fix, da MAC. Eu acho ele perfeito, porque ele tem uma cobertura um pouco maior. E eu acho que o acabamento dele na pele fica perfeito. Então, eu gosto bastante dele. O meu, inclusive, está no tacho. Tá acabando já. E, com certeza, eu amo ele. Um pozinho, assim, básico, você tem que ter... Agora, vamos pro blush. Na minha opinião, assim, eu teria uns dois blushes, sei lá, dois. Mas você precisa ter um blush. Um blush que você gosta, que você se sinta bem. Que ele seja, assim... Dê pra várias ocasiões que você consiga usar ele, tanto à noite quanto de dia. Eu adoro esse aqui da MAC, que é o Baby Blush. Ele tem uma corzinha super de saúde. Mas, tanto dá pra usar de dia, que fica super legal. Eu adoro usar ele pro dia. Mas dá pra usar à noite também. Dá pra você dar mais uma forçada. Ele fica um pouquinho mais cara de noite. Ele tem uma cor, assim, super usável. Então, eu gosto muito dele. Então, você tem que ter um blush, assim, que você se dá bem, sabe? Um blush que você usaria pra tudo. Então, pra você carregar na sua necessaire. Você tem que ter um rímel que você fique confortável. Um rímel básico. Um rímel que você... Que deixe seus cílios bonitos, tanto pro dia, tanto pra noite. Um rímel. Você tem que ter. Uma máscara de cílios, né? Eu não invisto em máscara de cílios. Porque eu acho que as máscaras de cílios baratinhas são maravilhosas. Essa aqui, no caso, é da L'Oreal. E essa aqui, da Maybelline. Fora do Brasil, eu paguei 5 dólares e, sei lá, 7 dólares. Por aí, 7 dólares, 5 dólares. Então, é super baratinho. E são as minhas preferidas, assim, máscaras de farmácia. Então, não precisa... Chanel. Então, não precisa ser máscara cara. Então, eu acho que uma máscara de farmácia é ok. É o ideal. Então, uma máscara que você goste. Ou duas, sei lá. Eu tô meio fora de ordem, tá, gente? Meio aleatório. Bom, um lápis de olho. É sempre legal você ter um lápis de olho. Tanto pra você passar em cima como delineador. Tanto pra você passar na linha d'água mesmo. Eu adoro esse aqui da L'Oreal. Vou deixar o nome dos produtos todos lá no blog pra vocês. Então, se vocês tiverem dúvida aqui do que eu falei, é só procurar lá no blog. Porque, como eu falei pra vocês, é pra falar só do item, tá? Pra você dar um ar mais dramático no look. Então, precisa ter um lápis de olho. Aí, eu também separei pra vocês kit pra corrigir a sobrancelha. Esse aqui eu não contei um grama, tá? Porque, gente, uma sobrancelha bem feitinha e uma sobrancelha preenchida, se você tem falha, ela muda completamente a cara da maquiagem. Se você tá com a pele bem feita e com a sobrancelha arrumadinha, um rime, um blush, pronto. Parece que você tá... não precisa, sabe? Dá super sombra. Eu prefiro mil vezes uma pele bem feita, a sobrancelha bem certinha, do que você tá com uma mega sombra e o resto não tá tão legal, entendeu? Hum, eu fiz totalmente bagunçado, né? A pessoa bagunça o vídeo inteiro. Separei pra vocês também corretivo. Esses dois corretivos são muito bons. Esse aqui é o da Nars, que eu amo. E esse aqui é o da Natura, que me surpreendeu muito. Ele é maravilhoso. Os dois têm cobertura média, sim. Então, eu amo esses dois aqui. Esse aqui tá bem claro pra mim, então eu misturo ele com o outro que eu tenho. Então, um corretivo, assim, que você ame a cobertura, um corretivo legal, sabe? Assim, aquele corretivo, pá, peguei, passei e é esse mesmo. Então, esse aqui eu levo comigo sempre, não tem erro. Esse aqui eu só não levo comigo porque eu tenho que misturar ele com o outro. Então, eu deixo mais em casa e tudo mais. Mas, assim, um corretivo prático. Esse aqui de bastãozinho, assim, de gloss, é maravilhoso, é perfeito. O aplicador é incrível. Eu amo. Paleta de sombras. Não é todo mundo que usa muita sombra, assim, sabe? Tem gente que gosta de uma coisa mais basiquinha. E essa coisa basiquinha, ela já usa pro casamento e tudo mais. Já tem gente que gosta de passar sombra no dia a dia e pra sair faz aquele super olhão. Bom, pra montar um kit básico de maquiagem, que é o que eu tô falando, não é pra maquiador nem nada, eu indicaria muito uma paletinha básica. Não necessariamente essa aqui da Naked, tá? Essa é da Urban Decay. Porque essa aqui, eu acho legal dela, é que ela tem os tons perfeitos pra uma pessoa que... Pra um kit básico. Ela é perfeita, ela é básica, ela tem todas as cores perfeitas, neutras, pra você deixar no seu necessário, pra você ter no seu kit de maquiagem. Então, você consegue fazer um look pro dia, um look pra noite e pronto, sabe? Se eu não tivesse blogue nem nada, porque você começa a querer comprar as coisas, né, e tudo mais, eu teria tranquilamente essa paletinha aqui no meu kit e pronto. De batom, eu separei pra vocês um batom nude. Esse aqui é o da Intense, do Boticário. Eu vou deixar a cor no blog pra vocês, tudo certinho. Que é um batom baratinho e é maravilhoso. Ele tem uma pigmentação incrível, ele é maravilhoso. Então, um batom nude você tem que ter no seu kit de maquiagem. Porque depois que você começa a passar batom, você não consegue mais fazer a maquiagem e ficar sem nada nos lábios. Eu, nem que eu passe um nude, eu tenho que sair de casa com um nude. Lógico, quando eu vou trabalhar, quando eu nem me maquio direito, eu não passo batom. Claro, eu passo um lip balm e olha aí lá. Mas quando eu vou sair, tô maquiada, eu preciso passar nem que for um nude, sabe? Se você não é, não gosta muito de batom escuro, tenha um nude, um rosinha na sua necessaire. Eu gosto muito desses dois nudes aqui, que eu vou deixar lá o nome no blog pra vocês. Esse outro aqui é da MAC, que é o Viva Glam 2. É incrível, é o que eu tô usando agora. Então, eu amo esses batons nudes, assim. Qualquer um desses que eu colocar na necessaire, eu não vou errar, sabe? Então, é um batom que eu tenho que ter comigo. Separei pra vocês também um Curvex. No meu caso, o Curvex é muito necessário no kit, porque os meus cílios, eles são assim, retos. Então, eu preciso sempre curvar meus cílios, porque senão fica um cocô, sabe? Fica muito feio. Eu vou falar um pouquinho pra vocês de pincéis. Separei aqui os pincéis mais básicos do universo, tá, gente? Lógico que tem outros, assim, que às vezes eu posso estar esquecendo, mas, assim, os básicos, assim, que uma pessoa que passa uma sombra tem que ter. E pra pele, assim, o que eu acho básico pra pele, tá bom? Na minha opinião. Separei aqui um de pó. Você tem que ter um pincel de pó fofinho, assim. É ótimo. Tanto eu... Até adoro esse... Eu passo pó, mas eu também adoro pegar e fazer contorno, sabe? Eu até nem separei o contorno aqui, porque eu não acho tão essencial. Eu acho o blush mais essencial do que o contorno. Um de base. Gente, esses de base de topo reto, assim, são maravilhosos. Eles deixam... Eles espalham a base e eles deixam uma pele perfeita. Eu amo esse pincel aqui de topo reto. Bem denso, assim. Você vê que ele tem bastante cerdas, assim. Ou ele é duro, sabe? Não é aquele pincel com as pelinhos perdidos. Então eu gosto bastante dele. E um pincel de blush, obviamente. Que eu gosto mais desses redondinhos fofinhos que eu acho que encaixa certinho e passa o blush legal também. Então dá pra você também fazer contorno, dá pra você passar um iluminador e tudo mais. O próximo passo e último é o iluminador que eu separei pra vocês. Que depois também que você começa a usar, eu achava super besteira iluminador. Mas depois que você começa a usar iluminador, você fala, não, eu preciso passar iluminador, não consigo mais sair de casa. Lógico, quando você vai fazer uma maquiagem mais pra sair. Esse aqui é da MAC. É lindo, é um dourado maravilhoso. E eu também passo ele com o pincel de blush mesmo. Passo aqui por cima. E tá tudo certo. E pincel assim pra parte do olho, eu separei pra vocês um de esfumar. Que você tem que ter um pincel de esfumar. Você passando o marronzinho assim no côncavo e fazendo, esfumando com ele, fica perfeito. Então tem que ter esse pincel de esfumar aqui. É o que deixa a sombra natural. É o que deixa aquele look bonito, sabe? Ah, e eu separei pra vocês também esse pincel chanfrado mais fofinho, que é pra aplicar a sombra escura aqui na parte externa do olho. Eu sempre uso esse pincel, ele ajuda bastante. Separei um chanfrado, que é tanto pra você corrigir a sobrancelha, tanto pra você fazer um delineado gatinho. Que inclusive eu esqueci do delineador aqui. Entraria um delineador em caneta, porque eu acho o mais simples e o mais fácil de usar. Então, um pincel chanfrado. Que no caso você pode pegar a sombra preta, fazer o delineado. Você pode pegar um delineador em gel e fazer o delineado. Um pincel lápis, que é esse aqui que parece um lápis, obviamente, senão o nome dele não seria o pincel lápis. Mas esse aqui, pincel lápis, que é bem pontudinho. Eu adoro ele pra espalhar lápis aqui na parte de cima e adoro pra espumar também aqui na parte de baixo, deixar passar sombra marronzinha que fica bem bonito. Por último, um pincel de aplicar sombra, que é um pincel mais fofinho, mais gordinho assim, pra você aplicar aqui na pálpebra. Esse pincel aqui, se você usa muita sombra, se você faz look pro dia e pra noite, não vai dar certo. Você vai precisar ter mais de um. Porque se você pegar um preto aqui, não dá pra depois você pegar um bege. Então, esse pincel aqui dá pra ter uns dois e o de espumar também tem uns dois, assim, sabe? Eu teria uns dois. Mas se você quase não usa sombra, um é o suficiente. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o nome de todos os produtos que eu citei aqui lá no blog, mas eu queria mostrar pra vocês mais ou menos o que eu teria num kit básico de maquiagem. Eu sei que é bastante coisa, mas assim, eu tentei enxugar bastante. E assim, se eu tivesse tudo isso aqui, eu tava tranquila de maquiagem, sabe? Eu não precisaria de mais nada. Então, eu tentei separar pra vocês isso pra mostrar, pra dar uma ideia aí pra quem quer montar um kit, não sabe por onde começar, quem quer comprar alguma coisinha assim pro seu kit de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, se eu não respondi ainda seu comentário no YouTube, gente, eu vou responder que eu me enrolei essa semana, que foi bem corrido mesmo. Mas eu vou responder todos os comentários dos vídeos, eu sempre respondo vocês. Se vocês quiserem falar comigo, assim, mais rápido, me segue lá no Instagram e no Facebook que eu respondo na hora, assim, eu respondo no dia mesmo. Então, me segue lá no Facebook que é bem mais fácil da gente conversar. E é isso. Acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de novo no Clima Natalino que eu sei que vocês adoraram as luzinhas lá atrás, a árvore, achei que ficou bem legal também. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece aí de avaliar se você gostou, se você não gostou. Avalia aí o vídeo pra mim, tá bom? Pra eu saber. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!